Você já viu algum peixe nadando de cabeça para baixo em algum lago da sua cidade? Por mais que esse tipo de situação seja atípica, ela pode indicar que os animais estão correndo risco. Eu sou o Samuel Leão, repórter do Portal 6 Anápolis, e hoje vou falar sobre a saúde dos peixes. O assunto entrou em voga após o anapolino publicar nas redes sociais o diferente registro de peixes nadando de cabeça para baixo no Parque Ipiranga, em Anápolis. Diante da dúvida surgida na cabeça de diversos internautas, eu entrei em contato com Elisângela Albuquerque, médica veterinária conhecida como Doutora Selvagem, para esclarecer a situação. Segundo ela, este estado dos peixes pode se dar por várias razões, entre doenças e lesões. Contudo, na maioria dos casos, costuma acontecer por conta do excesso de matéria orgânica nas águas, em que o animal se encontra. Isso acontece principalmente nas áreas públicas das cidades, onde dejetos são frequentemente depositados pela população, que joga alimentos para os bichos, deixando os espaços saturados de nutrientes e, consequentemente, prejudicando a respiração dos peixes. Além disso, algumas espécies, como a popular tilápia, ainda fazem ninhos do fundo do leito, de modo que, mais e mais, sedimentos vão se acumulando e turvando as águas. Diante disso, em nome da proteção animal, a veterinária recomenda que não se alimente os animais presentes em lagos públicos. Até porque as prefeituras mantêm o controle sobre esses ambientes. Caso seja percebido algum comportamento estranho dos peixes, como visto no vídeo, ligue para o grupo de proteção ambiental da sua cidade e denuncie. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e dando aquele like. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!